Librianos, estamos aqui no mês de outubro de 2019, espero que tenham boas previsões para vocês aí, vamos saber do amor. Então, como será a terceira, quarta semana aí do mês de outubro, muita energia positiva para vocês, vamos lá. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta do navio e a carta aqui da segunda. Terceira semana para vocês, Librianos no Amor, a carta do navio, você fala de mudanças, mudanças à vista, mudanças são sempre necessárias para o nosso crescimento. E aí pode estar falando até, quem sabe você solteiro aí, aparecendo alguém especial que pode mudar a sua vida aí também, Librianos. Para o casal de Libra, você Libriano em casar também, pode ter até mudança de casa aqui para você nessa terceira semana de outubro. Quarta semana, Librianos no Amor, saiu a carta aqui que representa a fertilidade, que é a carta da segunda. Então, possa ter um momento de fertilidade, caso o casal aí você delibra, esteja planejando aí gravidez, essa aí é a oportunidade. Mas caso que não haja um planejamento nesse momento, é bom se prevenir, viu? Ela fala também que vocês estão vendo um amor muito intenso nesse momento também. Então, muito amor vivido a dois aqui também, ok? Vamos saber, trabalho. Trânsito Positiva, dá sorte para vocês aí. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta da chave, né? E a carta das montanhas. Nessa terceira semana aqui, a carta da chave, ela diz que você está no controle da situação. Então, você está aí no seu trabalho com aquele espírito de liderança, né? Então, digamos também que você também possa estar até sendo promovido na empresa de vocês aí, você é libriano trabalhando. Com isso, entrando mais dinheiro na vida de vocês. Para quem está desempregado também, vocês vão ter muito sucesso em relação à seleção de trabalho nesse momento também, nessa terceira semana de outubro, viu? Já aqui, ó, na quarta semana, né? Libriano, para você no trabalho, a carta das montanhas, ela fala assim, desafios, né? É uma fase desafiadora para você, mesmo você é desempregado, ok? É uma fase desafiadora, mas também é uma fase de aprendizado. Aproveite sempre o momento aí que você está nesse momento, para você adquirir conhecimento, para quando chegar a maior oportunidade de você passar em uma boa seleção de trabalho aí, viu? Então, aprenda com isso também. Vamos saber da saúde. Vamos lá. Energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta do homem e a carta do caixão. Duas cartas excelentes aí na saúde para vocês, libriano, viu? Terceira semana, a carta do homem favorece aí aos homens do signo de Libra. É um momento que vocês estão com muita vitalidade, né? Estão com muita força, então espiritualmente, mentalmente, e o corpo também, então muita energia. Tanto que aqui, na quarta semana, finalizando outubro para vocês, libriano, a carta do caixão, ela fala sempre renovação de ciclos. É uma fase de renascimento para vocês aí, geminianos, librianos, né? É uma fase de renascimento, então vocês estão com muita força, apesar de ter talvez passado por um momento aí sensível da vida de vocês, mas aqui é um momento de recuperação, de renovação de ciclo, né? E o momento que a sua saúde vai ser retomada. Mas é bom sempre aproveitar aí que você está com a energia para você correr à tarde, ou sempre de alternativa para manter a sua saúde. E você sabe muito bem que exercício ajuda, né? Dietas, meditações, ok? Você é o nome do canal, se inscreva, dê seu like, gostou do vídeo, né? Deixa seus olhinhos aí, por favor, né? E ativa o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeos em relação, uma previsão em relação ao seu signo Libra, o YouTube vai notificar você sempre. Muito obrigado, volte sempre.